PELAS PALAVRAS DO SENHOR A NOITE SUA MÃO PESAVA SOBRE MIM E EU FUGIA DOS CAMINHOS DO SENHOR TERRA, TERRA, OH TERRA FIQUEI POR TRÁS DOS MONTES E NÃO PUDE ME ESCONDER TOMBAVAR CAÍA SEM DIREÇÃO, SEM LUZ MAS EU ERA FILHO DA PROMESSA E ENCONTREI JESUS MAS SUA VISTA VÊ TODA A TERRA E VÊ SEUS FILHOS TAMBÉM EU ME ESCONDIA E ELE ME VIA NO MAIS ALÉM ATÉ QUE UM DIA ME DICIDI ME ENCONTRAR COM O MEU SENHOR BUSQUEI A ELE 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 OUVIU O MEU CLAMOR TERRA, TERRA, OH TERRA FIQUEI POR TRÁS DOS MONTE E NÃO PUDE ME ESCONDER TOMBAVAR CAÍA SEM DIREÇÃO, SEM LUZ MAS EU ERA FILHO DA PROMESSA E ENCONTREI JESUS FIQUEI A FIQUEI O alçom das lindas aves a cantar Em uma manhã de primavera a floreir Quero, Senhor, Teu nome santo exaltar Pois Tu és digno de toda a glória do povo Vem, Senhor, com Teu poder pentecostal Vem me encher de Tua graça divinal Através do meu louvor Quero ao mundo conclamar As maravilhas deste Teu amor sem paz Qual o cântico dos Teus acordes angelicais Que com harmonia glorificam sempre a Ti Quero, Senhor, Teu nome santo exaltar Vem, Senhor, com Teu poder pentecostal Vem me encher de Tua graça divinal Através do meu louvor Quero ao mundo proclamar As maravilhas deste Teu amor sem paz Deste Teu amor sem paz Deste Teu amor sem paz No sorriso de uma criança Eu Te vejo, Senhor, meu Jesus Ao ver o sol nascendo Eu vejo, Senhor, Tua luz Contemplando o infinito Vejo as obras de Tua mão E no meio do Teu povo Eu Te vejo em cada irmão Mas o meu anelo É de um dia no céu Te ver Contemplar-Te face a face E contigo então viver Caminhando pelos vales Eu Te vejo Eu Te vejo numa linda flor E no vento que a me sobra Eu ouço Tua voz, meu Senhor Olhando a natureza Observo o Teu poder Observo o Teu poder E no meio do Teu povo Vejo o Teu fogo descer Mas o meu anelo Mas o meu anelo É de um dia no céu Te ver Contemplar-Te face a face E contigo então viver E contigo então viver O martírio da cruz Era pra mim Porém Jesus Porém Jesus Sobre se tomou Oh sacrifício cruel Oh sacrifício cruel Cristo por mim que sofrer Em forma de louvor Quero agradecer Cantando e orando Cantando e orando Sou grato ao Senhor Que deu Que deu sua vida por mim Pregado ao madeiro Seu sangue jorrou Salvando minha alma sim Tomando o meu lugar Tomando o meu lugar Cristo assumiu As transgressões E os pecados meus Deus Dores vergonhas Dores vergonhas sentiu Oh quanto Ele me amou Exaltarei Seu nome Pois me salvou Dores vergonhas sentiu Oh quanto Ele me amou Exaltarei Exaltarei Seu nome Pois me salvou Cantando e orando Sou grato ao Senhor Que deu sua vida por mim Pregado ao madeiro Seu sangue jorrou Salvando minha alma sim Salvando minha alma sim Não sei se já pensava Na história de Jesus Que para te salvar Sofreu tanto em uma cruz Morreu pra te libertar E te levar ao céu de luz Foi lá no triste horto O sua primeira dor Foi tanta agonia Que meu Jesus suportou Caído ali sobre o pó O seu suor em sangue tornou Por ordem de Pilatos Meu Jesus foi açoitado Com açoitado Com açoitado Meu Jesus tão mutilado Seu corpo todo em sangue Se encheu de sangue Os pés cansados Nem mesmo a Bíblia diz Tudo sofreu Meu Salvador Mas o Espírito Santo Que convence o pecador A mim já esclareceu A mim já esclareceu Quanto sofreu Meu Salvador Medita Meu amigo Tudo o que Ouviste ali E pensa no Calvário Tudo o que Passou-se ali Jesus sofreu tanto assim Não só por mim Também por ti Oh, como sofreu Jesus Oh, como sofreu Jesus Por mim Por ti Meu amigo Nos braços da triste cruz Nos braços da triste cruz Oh, como sofreu Jesus Oh, como sofreu Jesus Oh, como sofreu Jesus Oh, como sofreu Jesus Por mim, por ti Meu amigo Nos braços da triste cruz Oh, como sofreu Jesus Oh, como sofreu Jesus Nos braços da triste cruz Eu vi Jesus Eu vi Jesus lá no Calvário Com uma cruz Contemplei o seu sofrimento Foi por mim Foi por ti Que ele sofreu Pra salvar a você e a mim Jesus subindo ao Calvário Com uma cruz Apanhou e até foi cuspido Os meus olhos Sim, continham lágrimas Em saber que isso era para mim Jesus subindo ao Calvário com a cruz Apanhou e até foi cuspido Os meus olhos Sim, continham lágrimas Em saber que isso era para mim Em saber que isso era para mim Apanhou e até foi cuspido Apanhou e até foi cuspido Apanhou e até foi cuspido Jesus Jesus caminhando ao Calvário Jesus caminhando ao Calvário Como o Cordeiro não reclamou Apanhou e até foi cuspido Apanhou e até foi cuspido Jesus caminhando ao Calvário chegou, chegando no monte Calvário, suportando incomparável dor, os seus ao goze satisfeito, em ver morreu Salvador, Jesus olhando pra eles, perdão ao Pai suplicou, consumou a redenção, e o Espírito ao Pai entregou, no Calvário de dor, Jesus padeceu, por meus pecados, e também pelos Teus, aceita Jesus, pra receber perdão, e terás vida eterna, na Santa Sião. Na hora que Jesus morreu, as trevas a terra cobriu, a terra tremeu, as rochas fenderam, e os planetas se escureceram, os sepulcros foram abertos, e os santos ressuscitaram, foram vistos na cidade santa, e o nome de Deus se exaltou, Jesus Cristo foi sepultado, porém Ele a morte venceu, ressuscitou aos três dias, realizou o plano de Deus, foi visto por Madalena, e depois pelos discípulos seus, venceu toda a potestade, e assentou-se à destra de Deus. Eu quisera, Senhor, contar as Tuas obras, mas são mais do que eu posso contar, e mostrar, eu quisera, Senhor, consagrar, a minha vida, para ver, para ver, os lindos mistérios, que João viu, oh, como eu quero, oh, como eu quero, oh, como eu quero, Senhor, mas eu sei que ao fim da resta lida, viverei outra vida, viverei outra vida, e descansarei, das glórias, das glórias que hoje é mistério para mim, viverei outra vida sem fim. Eu quisera, Senhor, eu quisera, Senhor, penetrar no infinito, contemplar bem de perto a face, do meu Cristo, e ver os sinais, que por mim, Ele sofreu, vê-lo vivo, sentado à destra do trono de Deus, oh, como eu quero, oh, como eu quero, Senhor, mas eu sei que ao fim da resta lida, viverei outra vida, e descansarei, das glórias que hoje é mistério para mim, viverei outra vida sem fim. Zé Lai, o santo nome de Jesus, Ele também zela por nós, com sua força e luz, com sua força e luz. Zé Lai, por este amor imaculado, que nos momentos de aflições, sempre está ao nosso lado. Zé Lai, Cristo merece o bonzeiro, Ele é o Rei dos Reis dos Reis, e o maior do mundo inteiro. Zé Lai, pela salvação em Cristo, pela morada celestiais, sem mistérios, sem delitos. Zé Lai, pela paz que Cristo dá, pela graça, pelo perdão, todos nós vamos zelar. Zé Lai, Cristo merece o bonzeiro, Ele é o Rei dos Reis dos Reis, e o maior do mundo inteiro. O tempo passa, mas Jesus é tão fiel, em suas promessas, Ele nunca falhará. Pode passar a terra, o céu e o mar, mas suas palavras, vi que não hão de passar. Por isso irmão, devemos vigiar, pois não sabemos, quando Cristo há de voltar. Em grande glória, e refugio em de luz, nossa esperança, é a vinda de Jesus. Não tardará, o grande dia triunfal, em que a última trombeta, é coar. No céu iremos, liberto de todo mal, e viveremos, bem juntinho ao Senhor. Por isso irmão, devemos vigiar, o grande dia, pois não sabemos, quando Cristo há de voltar. Em grande glória, e refugio em de luz, nossa esperança, é a vinda de Jesus. As profecias, se cumprindo, já estão, e o Rei Celeste, já não tarda mais voltar. Pois é chegado, pois é chegado, o grande dia da redenção. Vem o Senhor, o Seu povo santo arrebata. Por isso irmão, devemos vigiar, pois não sabemos, quando Cristo há de voltar. em grande glória, em refugio em de luz, nossa esperança, é a vinda de Jesus. 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 Amém.